O que é que deu briga? De onde? De onde? De onde? Ah, eles tem um problema Ah, o cara tá de pé ali O cara de azul tá... O cara de azul tá de pé ali Ah, ali ó Ah, ali ó Também é uma foto de senso do cara também, né? Olha lá ó O que foi? Não, tô pedindo pro cara de sentar ali ó Ali ó, de azul, agora de sentar Mas falta de senso do cara, né? Vendo que as pessoas estão sentadas, né? Falta de... Cérebro, né? Se quer ficar de pé, vai lá no lugar que fica de pé Lá os caras da urina